O Arte Letra de hoje apresenta os contos de Beatriz Grimaldi e o primeiro romance de Tiago Sávio. Eles vêm para falar de literatura, histórias e da participação em antologias. O Arte Letra volta já. Olá, Beatriz. Olá, Tiago. Beatriz, Ossos de Princesas é o primeiro livro de contos que você publica, não é assim? Você se considera uma contista? Na verdade, não. Porque, assim, essas histórias apareceram nesse formato de conto, né? São histórias curtas, mas a minha intenção é adaptá-las para teatro, inclusive cinco desses contos eu estou querendo adaptar. E também eu comecei a me aventurar num romance. Ai, que beleza. Então, você é uma escritora, né? Acho que sim. Não apenas uma contista. Isso é muito bom. Bom, Tiago, Cicatrizes para Colorir é o título de um romance. Posso chamá-lo romance? É um romance. Do que se trata? Em poucas palavras. Em poucas palavras. Cicatrizes para Colorir é um romance que tem que explorar a formação psicológica de cinco personagens. Então, ele, eu sempre tento mostrar, os personagens são os narradores exatamente para mostrar a formação, as ideias, os pensamentos de cada um deles. Então, é um romance, é um romance um pouco estranho no começo, quando você começa a ler, mas ele é um romance bem interessante, porque ele até questiona um pouco a forma do próprio romance. É, exatamente. Isso dá para se perceber. Nós vamos ainda voltar a ele. Vocês já participaram de antologias, né? De contos. Uma delas é o Bicho de Quinze Cabeças. Como foi isso? Vocês acham que a participação em antologias ajuda a divulgação dos novos autores, dos escritores? Na verdade, essa antologia que a gente fez, ela é fruto de uma oficina. Então, acho que não... Foi um impulso para a escrita e nesse sentido, sim. Agora, a outra que eu participei, uma da Off Flip também, que foi o concurso da Off Flip, mas eu não acho que, assim, com isso a gente não é que ganhou espaço. Eu acho que a gente ganhou um impulso para escrever, enfim... Mas de uma certa forma... Certo, crédito, né? Vamos dizer assim, né? Você vê o seu conto começando a ser publicado, é um começo. É um começo. Ajuda também um pouco que seja a divulgação do trabalho, né? O nome de vocês, não é? Tiago, você é formado em engenharia mecânica e estudou criação literária. Como é que foi essa transição? Você chegou a exercer a profissão de engenheiro? Não, na verdade, eu nunca exerci a profissão de engenheiro, mas não foi uma transição, porque eu, desde sempre, eu fui um pouco engenheiro e um pouco criador, um pouco artista. Então, eu acho que tem muito disso de... Eu levei um tempo desenvolvendo um lado, depois um outro, aos poucos. Complementou a sua vida. Complementou a minha vida. As coisas fazem parte, né? Exatamente. Eu acho que até o lado engenheiro ajuda muito a escrever um romance. Com certeza. A coisa de criar uma estrutura, de pensar a lógica das coisas. Exatamente. E eu ia comentar justamente isso. Eu tenho uma amiga que, da arquitetura, ela passou para a escrita também. Então, é toda uma construção, né? É toda uma construção. E você, Beatriz, você é formado em comunicação e artes dramáticas. Quando é que você resolveu começar a escrever? Na verdade, eu sempre escrevi. Desde na adolescência, eu fazia poemas e fiz faculdade de comunicação. Mas, assim, nunca expus os meus textos, né? E aí, quando eu procurei mesmo esse curso, era para ver qual que era o perfil literário deles, né? Para validar, né? Para ver o quanto isso era literatura. E aí, a gente, eu e o Tiago, onde a gente se conheceu, foi uma experiência super bacana. Os professores que a gente teve fazendo esse curso foi muito legal. E deu esse impulso para falar, não, tudo bem, posso levar isso a sério. E antigamente você escrevia e ia tudo para a gaveta? Eu tenho várias. Agora, para começar a atirar. Tem muita coisa. A atirar da gaveta, né? Tiago, o seu romance tem uma coisa, assim, fantástica, que é ele começa pelo fim. Isso. Quando nós começamos a ler, causa realmente uma certa perplexidade, porque você... Há várias vozes, né? Cada trecho você percebe que é um personagem diferente falando. E é difícil até uma certa altura você identificar esses personagens. Como é que você criou, pensou nessa história, nessa estrutura toda? É, então, quando eu comecei a escrever o livro, uma das primeiras coisas que eu decidi foi a estrutura. Assim, eu queria escrever um livro em que eu pudesse desenvolver um pouco, entender um pouco por que os personagens chegaram a ser daquele jeito. Então, essa ideia de começar do final e ir explorando o que aconteceu antes e antes e antes, até eles chegarem ali, é essa. Entender o desenvolvimento do personagem. E é tão interessante que dá para começar, quer dizer, quando a gente chega ao final do livro, você começa a entender o que é que aconteceu lá no início e dá para lê-lo ao contrário. Dá, na verdade, dá. E a mãe comentou isso, que ela terminou de ler o livro e ela falou, não, eu vou ler de novo, mas ao contrário, e adorou. É, eu também fiz isso, eu lhe dou a vez. Beatriz, por que é que todos os seus contos têm como protagonistas uma mulher ou algumas mulheres? Foi escolha? Não, na verdade, eu acho que a situação ali é do ser humano, independente do gênero. Tá. E eu comecei escrevendo as histórias, começaram a aparecer essas mulheres, e aí eu achei próprio reuni-las com a mesma temática, né? Porque, na verdade, todo o pano de fundo do absurdo é para todas as histórias, né? Desse absurdo real, né? É. Que coisa, né? Absurdo real. Os contos, né, relatam a vida de mulheres comuns, né? De diferentes idades, diferentes situações. São histórias surpreendentes, muitas delas, e os desfechos, às vezes, são até chocantes. Você se baseou em fatos reais para contar essas histórias dessas mulheres? Então, isso também é outra coisa que é curiosa, porque, inclusive, algumas pessoas perguntam se algumas histórias são da minha vida. É, eu já não diria da sua vida. Eu acho engraçado. Mas conhecimento de outros fatos, até pelos jornais você vê os dramas, né? Exatamente. Tem algumas histórias, assim, algumas coisas, né, que batem em você e aquilo fica reverberando. E teve uma delas também, foi bem difícil de eu escrever, porque aquela coisa veio para mim e eu não estava com muita coragem, assim, de desenvolver. Aí eu guardei, voltei, guardei. Eu falei, bom, se chegou essa primeira mensagem, vamos dizer assim, eu acho que eu tenho obrigação de desenvolver. Não que, para mim, não seja também doído escrever, porque elas são pesadas, elas são fortes, né, são densas, porque fazem parte dessa realidade mesmo, né? Mas ficaram ótimas. Obrigada. O Arte Letra vai para um rápido intervalo e, no próximo bloco, Beatriz Grimaldi e Tiago Sávio revelam um pouco mais sobre os lançamentos. Até já. O Arte Letra está de volta com Beatriz Grimaldi, que escreveu Ossos de Princesas e Tiago Sávio, com o romance Cicatrizes para Colorir. Beatriz, uma coisa que a gente observa nos seus contos, os personagens homens são muito poucos e não muito admiráveis, né, nas suas ações. Como o bêbado que subjuga a mulher em epílogo. Eu vou pedir licença para ler um trechinho e a gente volta a falar. Eu sou um amante latino, você começa com essa frase em espanhol, né? Dizia isso todos os dias ao abrir a porta, tropeçando nos próprios pés. Camisa para fora da calça, braguilha aberta, rosto inchado. Suzana não se movia, queria estar morta e ele sabia, quando jogava seu corpo pesado sobre o dela, que afundava na espuma do colchão um resto de choro. Trazia pelos cabelos até fazê-la inalar o cheiro oco de sua boca embriagada. Pesado isso, não é? Bem pesado. Eu te pergunto, é uma abordagem forte, não é? Como a do Zalo também, que era o garoto de programa, não é? São homens vilões que você pinçou, assim, na realidade? Como é que você criou esses personagens? Então, não diria que são homens vilões. Eu diria que são seres humanos na mesma situação do absurdo. Se eu voltasse o olhar para esses seres masculinos, eles também seriam vítimas de outra situação. Só que, nesse contexto, elas estão em evidência. Agora, se eu escrevesse de um outro jeito, ele também é uma vítima. Todos eles, não é? Se nós pensarmos no ser humano, no geral, todos são. Mas, nessa convivência, a mulher, talvez, por toda a época, toda a história de subjugação, ela é a que sofre mais também, pelo predomínio. Qual o motivo do título, Beatriz? Ossos de princesas. E a capa foi escolha sua, foi escolha da editora, que está muito interessante. Gostaria que você falasse um pouquinho. O título, na verdade, assim, como a imagem dos ossos, do esqueleto, que, ao mesmo tempo, você imagina uma coisa desprovida de carne, de músculo, né? E, ao mesmo tempo, é um tecido vivo. Então, eu acho que a imagem dos ossos é mais ou menos essa. E as princesas, o que nós somos, né? O que todos somos, né? Eu não sei se é impressão minha, mas tem um dos contos, né? Que são As Três Mulheres que Choram, né? Em que ela escreve com os ossos, com os ossinhos, né? Dos corpos. Isso ficou, para mim, marcado, assim. Talvez daí o título também. Não, você sabe que não foi? Não. Não. Aquele conto veio até depois que eu já tinha o título. O título, ele veio muito fácil para mim, depois que eu fui reunindo as histórias, porque aquela história foi uma história que eu escrevi depois. Eu escrevi vários... Eu achei que fosse daquele conto a partir dali. Eu escrevi vários, assim, em tempos diferentes, né? Eu tinha os contos guardados, aí eu fui reunindo. E o título, acho que faz parte de todos eles. E agora, que maravilha, como é que vocês foram encontrar essa imagem? Aí, fala um pouquinho sobre essa imagem. Então, na verdade, a imagem é do Valmor Corrêa, que é um artista plástico. E ele fez uma exposição, são ossinhos de passarinhos, em umas caixas de música. Foi delicado. E ficou, acho que, bem apropriado. Realmente, ficou bem apropriado. Tiago, com você agora. Agora, cada um de seus personagens tem características muito próprias e marcantes. Qual foi a base que você teve para criá-los? Observação da sociedade? Você estudou, tirou de outros autores? Como é que foi isso? Bom, na verdade, os personagens têm a ver com a estrutura do livro, né? Como o livro, ele se passa do fim para o começo, uma das primeiras coisas que eu escrevi foi o último capítulo. Eu não escrevi ele de trás para frente, mas eu escrevi uma primeira versão do último capítulo. Mas espera um pouquinho, o último capítulo que inicia o livro? Não, não, não. O último capítulo do livro. O último capítulo do livro, quando eles são adolescentes. Então, eu criei os personagens baseado em algumas... Baseado... Na verdade, a minha ideia foi, eu peguei eu mesmo, quando era adolescente, alguns sentimentos que eram fortes em mim e criei um personagem para cada um. Então, o Sandro é raiva, a Débora é vaidade, a Patrícia é medo. Eu, a partir disso, fui desenvolvendo os personagens e depois eu fui imaginando o que essas cicatrizes que eles vão ganhando ao longo do livro, em que isso ia transformando eles. Enquanto eu criava... Porque eu escrevi o último capítulo, aí eu criei uma estrutura para o livro todo, com pontos, assim, do que aconteceria na vida de cada um. E aí eu comecei a escrever do começo do livro para o fim. Você fez um planejamento. Eu fiz um planejamento todo, é lógico, engenheiro. Aí a engenharia te ajudou bastante, né? Bastante. E cada personagem você pensou num sentimento. Isso. Nossa, agora não pensei nisso. Quando eu li, o Sandro, ele espuma a raiva. Ele espuma a raiva. A Débora é de uma vaidade e tal. Exatamente. Que interessante. Foi assim que eu comecei. E aí, o que os eventos que vão acontecendo com cada um deles, vai transformando eles. Foi como eu cheguei até o final. No começo do livro, tem um ponto em comum, né, que une os personagens, que os marca individualmente. No final, nós descobrimos outro ponto, né, que os uniu e que os marcou como um grupo. A gente supõe que essas são as cicatrizes que eles têm, né? Mas por que cicatrizes para colorir? Gostaria que você falasse um pouquinho. É, bom, na verdade, o título em si foi muito difícil para mim de chegar lá. Ao contrário da Bia, foi... O dela vira espontaneamente. Sim, limbo. Durante os quatro anos que eu estava escrevendo, ele teve dezenas de títulos. Eu não gostava, não gostava, não gostava, mas enfim. Eu cheguei nesse porque... Quando... Até foi uma das últimas versões que eu fiquei olhando para esses personagens, com as cicatrizes que eles têm e o que eles podem tentar fazer com elas na vida, né? Não dá para colorir cicatrizes, mas dá para tentar. É o que se pode fazer. Mas você conseguiu fazer muito bem, né? Porque eles vêm tentando... O que fazer com essas cicatrizes? Jogar fora? Não dá. Esquecê-las? Não dá. Você tem que viver com elas, né? Exatamente. Muito interessante. Beatriz, você trabalha bastante a relação de mãe e filha, né, nos seus contos. E às vezes essa relação não é muito agradável, não é aquela coisa de obrigatoriedade, que a mãe tem que amar os filhos, os filhos têm que amar as mães, né? Como no conto que você nomeia em francês, comment je m'appelle, né? E as horas também acontecem, tem mais ou menos essa mesma relação, assim, difícil de mãe e filha, né? Como é que você explica isso? Por que você resolveu tratar essa relação mãe e filha problemática? A relação problemática? Porque eu acho que ela é um rasgo, assim, né? Em algumas relações que também acho que são tão comuns, né? Só que elas são sempre, tem um véu mascarando, né? Então... Disfarçadas. Disfarçadas, né? Então, eu acho que eu, aí eu, sei lá, fiz uma coisa muito incisiva, né? A mãe que chamava a filha insistentemente, né? Aquela obrigatoriedade mentirosa, né? Ou quantas vezes eu ouço e eu sou muito observadora desse sentimento, assim, de alma, vou dizer assim, de tantos filhos que se sentem tão incomodados por terem os pais velhos e de cuidarem deles, isso é uma coisa que me machuca muito. Então, acho que é esse olhar, assim, que eu acabei deixando em aberto dessas relações, dessa obrigatoriedade e que as pessoas fazem isso com tanta má vontade, né? Nesse ponto, por exemplo. É, nesse ponto ficar patente, né? Tiago, dos seus personagens, há algum que você gostaria de destacar ou alguma história de um dos personagens? Porque você deve ter tido um bom trabalho, eu acredito, eu, para criar esses personagens. Sim, a voz dos personagens. E as vozes vêm todas misturadas, não é? Não é assim, primeiro falar um, primeiro... Não, você vem com eles todos assim. Alguns capítulos que eles narram juntos. Isso, algum que te deu mais satisfação ou que te deu mais trabalho, como é que é? Olha, todos me deram muito trabalho. A criação das vozes foi muito complexa, assim. O processo de criação de cada uma delas foi completamente diferente um do outro. Eu acho que um deles que eu fiquei muito satisfeito, especificamente com a voz, é o Álvaro, o médico, que eu gosto, deu muito trabalho para escrever, mas eu gosto muito de como ele se expressa o tempo todo com o corpo, ele sente no corpo, ele não sente os... Eu acho que eu consegui resolver de um jeito legal isso dele não assumir os próprios sentimentos e tudo nele, é o corpo dele que está reagindo, não é ele. Ele, às vezes, até descreve as sensações dele como parte do cenário, do apartamento dele, da casa, porque tudo está fora dele. Isso eu gostei muito do jeito que ficou, deu muito trabalho. O Sandro, eu acho que você fez também uma criação muito interessante. O Sandro foi divertido de fazer. Porque além de você criar o personagem com as características, tudo, você traz isso para a parte formal, porque a fala que você retrata, a voz de cada um, formalmente, elas são diferentes. Elas são diferentes, é. O Sandro é grosseiro, fala muito palavrão. Muito palavrão, ele não estrutura as frases direito. Não, não. Estruturar as frases dele era divertidíssimo. É, eu faço ideia. Você bota, acaba uma coisa, põe ponto, é o nome, a Sônia, é sempre a Sônia. É, é sempre a Sônia. Ele nunca coloca o sujeito dentro da frase. Não, é depois, é fora. É bem interessante. E você, Beatriz? Algum dos personagens, algum dos seus contos que você gostaria, assim, de falar um pouquinho? Ou que te deu mais trabalho, ou que foi satisfatório você criar? Acredito que todos são, né? Mas alguns sempre ficam alguma coisinha, né? Acho que, na verdade, assim, o que eu senti, o que eu pensei a respeito desses contos, né? Como é que é criar cada história, porque são tantas pessoas, né, com histórias tão diversas, né? Porque elas têm em comum esse pano de fundo, mas cada um num ritmo completamente diferente. E várias vezes, assim, eu tive que me retirar um pouco, me recolher, porque a história vem num volume e como elas têm essa densidade, assim, elas mexem organicamente. Eu acho que eu já ouvi isso, às vezes, de algumas pessoas que leram, que tem uma reação física, né? De mal-estar, ou de susto, ou de... E eu também... E só a gente com alguns desfechos. E para mim também, escrevendo. Não é que... Ah, tudo bem. Não é tudo bem, né? Ele exige, eu acho que... Exige do escritor até uma ausência um pouco, porque vem num volume muito grande. E tem algumas histórias, assim, que eu leio até agora, eu relendo, eu... Uau! Né, elas... Elas são... Marca, né? Marca, marca. Mas algum deles te deu mais trabalho, algum dos contos? Olha, na verdade, tem um que é uma ampulheta. É. Foi difícil. É. Porque eu tenho um filho. É. E eu imagino... Vou te falar que foi bem difícil. Veio a história um pouco assim... Conta um pouquinho só para o pessoal entender. É o rapaz que sofreu um acidente. É que ele tomou uma bala, ele vai... E a mãe está no hospital. Está no hospital e... E a expectativa dela qual que é? É de que ele sobreviva, né? Então, ela cria situações, ela provoca reações, só que ele está em coma, né? E aí tem um diálogo com uma outra pessoa que aposta, né? Tenta dizer que isso vai dar certo, mas que sabe que deu errado, porque com ela aconteceu a mesma coisa. Então, esse... Quando me veio uma história, mais ou menos, assim, que eu sentei para escrever, eu não estava dando muito conta, né? Eu voltava... Aí, uma vez, eu estava lendo, assim, uma orelha, assim, uma citação do Borges, que quando algum fato chega para um autor, que ele tem que pegar aquilo e desenvolver e trabalhar. Então, eu falei, ah, então tudo bem. Então, vamos lá, né? Mas você conseguiu. É um soco na boca do estômago, mas... É um soco na boca do estômago. E o do Borges, você gosta bastante, você lê... Eu leio. É um dos autores que te inspiram, como é que é? Para falar a verdade, assim, um dos autores, eu acho que, assim, como a minha formação também é como atriz, fora os livros da adolescência, eu acho que a coisa começou a ficar mais robusta através do Beckett, do Arthur, sabe? Ali que eu comecei a me encaminhar. Sentir mais a influência. Mais a minha influência. Mas não que eu... Ah, Clarice Lispector também, o da Rist, eu li depois, mas assim, não acho que é uma influência, mas assim, é onde mexe em mim. A gente vai formando um pouco a gente, né? E você, Tiago, quais são os seus grandes autores aí? Inspiradores. Inspiradores. Porque a gente vai ficando com os caquinhos deles, né? Isso, a gente vai ficando aos poucos, né? E forma a gente. Eu acho... Eu às vezes vejo em mim uma coisa do Cortázar, eu sempre gostei muito do Cortázar, e eu acho que tem uma influência. Kafka também. Kafka sempre foi um dos meus preferidos. Nossa, não sei. E tem muitos outros, né? Eu lembro, você falou de adolescência, eu adorava Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade. Os dois, de formas muito diferentes, me pegavam de um jeito naquela época que, enfim, são as coisas que marcam, né? As coisas que formam. A gente lê um pouco de cada coisa, e isso é que vai formando o nosso imaginário. Agora continua, né? Você vai... Você vai crescendo, inflando, enfim, né? E aí, novos trabalhos, o que vocês estão fazendo? Vão lançar mais alguma coisa? Então, já... Não, mas eu estou trabalhando num novo romance ainda, estou no começo dele. Está começando a fazer a estrutura. Estou começando, estou começando. Exatamente. Até chegar no revestimento, né? Vai demorar um pouquinho. Que bom. E você? Então, eu estou fazendo uma adaptação para teatro, de cinco contos. Ai, que bom. Mas, em paralelo, eu comecei um romance também, que eu nunca escrevi romance. Então, eu vou focar agora em terminar essa adaptação para teatro, e o romance vai ficar lá esperando um pouquinho, e aí eu vou retomar o romance depois que eu terminar, que dá um volume, né? Porque o conto, eu acho que é um pouco mais rápido, penso eu, para escrever em termos, Eu não sei o que vem por aí do romance. Mas o romance é algo que é mais... A gente toma mais tempo, realmente, né? Muito obrigada, sucesso sempre para os dois. Obrigada a você, muito obrigada. Se quiserem comprar os seus livros nas livrarias... Nas livrarias e... É, e também pode ver nos nossos blogs, tem mais informações sobre livros, como comprar. Meu blog é tiagosavio.blogspot.com. E o meu é beatrizgrimaldi.blogspot.com. E na editora, na dobra, né? Ótimo. Ó, então, aí o seu blog vai ser anunciado também, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Hoje, no Arte e Letra, tivemos a presença de Beatriz Grimaldi e Tiago Sávio. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto